Essa é uma experiência muito boa, também deu pra ver muitos talentos que temos aqui, muitas pessoas boas também, deu pra conhecer também muitos famosos, um desses aqui à minha frente. Essa é uma experiência magnífica, assim posso dizer. O que é que você está a pensar, fazer a partir de hoje, para que as pessoas comecem a votar em ti? Primeira coisa, lá em Bengala, o pessoal está todo preparado, o Facebook, as promoções também, eu já vou aproveitar e dizer no Facebook, Edson Bruno, todo mundo já está lá preparando as fotos e tudo, já vão fazer uma grande campanha e eu sim espero que possa ter um grande voto, não só em Bengala, mas Angola toda também, Moçambique, se for possível, não sei se é também.